Olá, meus amigos, meus seguidores, a paz de Deus a todos vocês. Eu agradeço você que está chegando agora no meu canal, seja bem-vindo. Você que já é inscrito, a minha gratidão. Hoje eu recebi uma mensagem, a qual, nesta mensagem, falava do que nós deixamos aqui, nesta terra, o nosso dia de irmos para com Deus, não o dia do juízo final, mas o dia que Deus nos virá buscar o nosso espírito, buscar a nossa alma, e aqui nesta terra ficará a carne, e o pó volta à terra, e o espírito volta a Deus que o criou. Às vezes, nós, seres humanos, brigamos por tão poucas coisas, brigamos por uma simples coisa material, às vezes nós queremos ser melhor que o outro, ter uma bolsa mais bonita, um carro de marca melhor, ter uma casa mais bonita. até você ter um animal de estimação, estar tendo muita concorrência, quem tem um cachorro mais caro, um cachorro mais bonito, que custou mais caro, que tem pedigree. Muitas vezes nós deixamos de olhar para o próximo e olhar para nós, dentro de nós, o que nós estamos fazendo para preservar e conservar a nossa alma, o nosso espírito fiel diante de Deus. Aqui tudo fica, quando nós fechamos nossos olhos para ir para a nossa última morada celestial, é como a mensagem diz, as roupas ficam no varal, a comida fica em cima da pia do fogão, fica as prestações que temos para pagar, fica toda a nossa soberba, toda a nossa maldade, toda a nossa ira. Isso, para quem carrega isso dentro de si, mas quem for firme e fiel, seguir a doutrina santa do Espírito Santo, a santa doutrina de Deus, o que Ele nos deixou para que nós seguirmos em comunhão, em paz. Essas sim, nós levaremos, são os nossos tesouros que nós vamos guardar, nós vamos deixar dentro do nosso baúzinho espiritual, é o amor ao próximo, é saber dividir, é saber entender o que o outro está passando. Muitas vezes chega alguém com depressão perto da gente, a gente fala, ah, eu não tenho nada, você já lidou, já conversou, já observou quem tem depressão, é uma tristeza profunda, a gente vai lá no fundo do poço, e somente aqueles que sabem segurar a nossa mão, que tem amor por nós, é capaz de nos fazer resgatar a nossa autoestima, a nossa alegria, a nossa paz, é uma tristeza que não tem como explicar, só quem passa é que sabe. Muitas vezes nós deixamos de ouvir um amigo, falamos, depois eu te ligo, depois eu respondo a mensagem, depois eu passo aí, depois eu te dou um abraço, esse depois pode nunca mais acontecer. Então, se você conhece alguém que está passando por algum tipo de problema espiritual, espiritual ou também material, que você pode alcançar até ele, ajudar, vá em frente, ajude-o. Se não tem tempo agora, espera um pouquinho o tempo, faça o tempo acontecer. Muitas vezes, Deus recolhe pessoas as quais nós amamos, e a gente não teve tempo de falar pra ele, eu te amo, eu estou aqui. Mesmo estando longe, ou talvez você não pode ligar naquele momento, ou mandar uma mensagem, mas no intervalinho qualquer assim do seu tempo, manda um áudio, manda um oi, pergunta se a pessoa está bem, e a que está próxima a você, arrume um tempo, porque o nosso tempo é contado diferente do tempo de Deus. Às vezes nós esperamos o nosso tempo, mas o tempo de Deus é outro, nós não estamos nessa terra para a eternidade, estamos aqui de passagem, é difícil aceitar quando Deus recolhe alguém que a gente ama, é muito difícil, é difícil demais, a gente tem um equilíbrio espiritual que vem rápido, o consolo, ele vem passo a passo, é lentamente, a gente vai começando a lidar e aceitar com a situação, sabendo que você não vai mais ver a pessoa, então é muito devagar esse processo, só quem sabe é quem está passando. E eu digo pra você hoje, liga pra alguém que você ama, que você não vê há muito tempo, liga pra quem ama você também, tenta fazer uma visita a seu amigo que está precisando de você, nem que seja pra chegar, dizer um oi, dar um abraço, ou manda uma mensagem, estou aqui, eu amo você, conte comigo, e também aprenda a perdoar, saber perdoar é muito difícil. Gente, a gente perdoar alguém que machucou a gente, não é fácil não, tá? É muito difícil, mas o perdão faz bem é pra quem, não pra pessoa que você perdoa, faz bem é pra você. Quando a gente perdoa alguém, de coração mesmo, de verdade, a gente se sente mais leve, então hoje eu estou dizendo pra você, aqui através do meu vídeo, saiba pedir perdão, aprenda a amar, e aprenda também a lidar com teus problemas, às vezes nós passamos por cada situação tão difícil, que a gente olha e fala assim, meu Deus, não vou conseguir não, tá difícil, ou eu vou conseguir, mas vou passar, assim ó, vou passar um tempo, até eu acostumar com a situação, pra eu poder lidar com essa situação, que é difícil, tá? A gente quando a prova vem, a tribulação vem, a angústia vem, o deserto vem, é muito difícil, então hoje, você que está ouvindo a minha mensagem, não esqueça nunca que Deus está com você, nas suas tristezas, nas suas alegrias, nas suas angústias, no teu deserto, Deus está com você, Ele pode estar demorando, você fala, ai Deus está demorando, entrar nesta minha causa, mas é porque Ele está preparando algo muito bom pra você, então acredita, que dias melhores virão, está difícil, está difícil, mas Jesus falou que não seria fácil, então creia, e deixe aí nos comentários, o que você está sentindo no teu coração, coisas boas, manda mensagens bonitas pra mim também, para que Deus possa me fortalecer, por eu passar também pelo deserto, e que Deus abençoe todos nós, em nome do Senhor Jesus, amém, a paz de Deus a todos vocês, e você que ouviu a este vídeo, eu agradeço, tá, e tenha sempre Deus na tua vida, porque com Ele, às vezes passamos por cada problema, imagina, sem Deus a nossa vida, coloque Deus em primeiro lugar, acima de tudo, Deus seja louvado, amém, amém,